Não me vejo viver sem ti Você está bem aqui Dentro do meu coração Até choro dançar Amor, eu prometo sempre te amar Viver contigo até o último dia Alando, meu bebe, meu bebe Amigo, meu bebe, meu bebe Karina Karina Ah, 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 ah Karina Ah, 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 ah Amor, os teus beijos quero todo, todo dia Não me deixes, oh bebê, faço tudo por você Não consigo mais olhar para além I love you, my baby, my baby, no, I need you My baby, my baby, no, no, querida Carina, I love you, my baby, my baby, no, I need you My baby, my baby, no, no I love you My baby, my baby, oh, oh I need you My baby, my baby, oh, oh Karina 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 Karina